Hello, amiguis! Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo aqui no meu canal, mas se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Ah, se você não se inscreveu ainda, por quê? Se inscreva agora, ative o sininho e deixe um like bem legal pra mim, que isso vai entender que você está gostando do meu canal, se está gostando das dicas que eu estou trazendo e meu canal vai crescer, vai bombar, porque eu estou começando agora, estou com pouquinhos inscritos, eu quero crescer bastante pra mim poder trazer dicas bem legais pra você. Combinado, minha amiga? Agora, continuando, é o seu último vídeo da série Dia dos Namorados, que é o porta-retrato do coração, feito de EVA, muito facinho de fazer, bacanérrimo, baratinho pra você presentear aí o namorado e também o maridão, muito legal, né? Como eu não tinha foto com o meu maridão assim, só na horizontal e nada na vertical, não, eu só tenho na vertical e nada na horizontal, coloquei eu e minhas duas pitulas, minhas filhotas aqui, ó, tá vendo? Então você pode fazer bem facinho, então bora ao passo a passo. Só que antes do passo a passo, amiga, você aí que é artesã, artesão e tem dificuldade de vender esse artesanato, esses seus problemas acabaram. Por quê? Eu tenho um presente pra você, minha amiga, eu sei que você me acompanha há muito tempo, você agora que está iniciando também não tem muita experiência, eu tenho um mini curso gratuito com a Carini Otto pra você. Só que pra mim te dar esse presente, você vai ter que assistir o meu passo a passo até o final, que lá no final de vídeo eu vou te explicar como você vai receber esse mini curso. Combinado? Então, bora ao passo a passo? Vamos dar início a mais um passo a passo de hoje, eu vou disponibilizar pra vocês os moldes todos lá no meu blog, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Esses moldes são todos gratuitos, é só você ir lá, baixar e imprimir, ok? Estão todas as páginas deles lá. Bom, vamos então pegar os seus moldes, vamos recortar todas as peças, tá bom? Eu já recortei as minhas, eu usei EVA com glitter e EVA sem glitter, tá? Aí você pode usar da sua preferência. Cola instantânea, tesoura e alguns enfeitinhos pra gente colocar no porta-retrato. Tá bom? Fica a seu critério. Bom, pra começar, nós vamos pegar essas três partezinhas aqui, ó, que é a base, que como EVA é muito fino, então eu fiz três partes pra ficar mais, com suporte mais firminho, tá bom? Então, vamos colar as três partes uma na outra. Bem fácil. Muito bem. Vamos reservar essa parte, tá bom? O que vamos pegar agora? Vamos fazer agora. Vamos pegar a parte da frente do nosso porta-retrato. E essa parte aqui, que vai ser onde vai ficar as fotos, tá? E vamos colar... Nessa parte sem colar a parte de entrada, tá bom? Só dos três lados, que essa parte aqui vai ser aonde colocaremos as fotos. Bom, vamos riscar para passarmos a cola bem certinha, tá bom? Hoje a minha voz não está boa, minha amiga. Eu estou com uma gripe tão grande, tão grande, mas eu tô me esforçando pra gravar esse vídeo hoje pra vocês. Tô com a minha garganta arranhando, ó, tô tossindo o tempo todo. Me desculpa, tá bom, minha amiga? Mas o vídeo vai sair. Bom, tá vendo? Vamos passar cola. E vamos colar essa parte, bem no cantinho. Desculpa aí as tosse, tá, minha amiga? Tô muito mal. Mas o vídeo tem que sair, né? Compromisso é compromisso. Então, mereço um like, né? Bem legal agora aí, depois desse esforço que eu tô fazendo aqui. Bom, feito isso, minha amiga, vamos pegar essa parte lisa do EVA. Que vai dar mais um suporte no nosso porta-retrato. Tá vendo? E vamos colar toda a volta. Eu vou falar o menos possível, tá bom, minha amiga? Pelo menos nesse vídeo eu vou procurar falar menos. Pra minha garganta não arranhar. Pronto. Colei, tá vendo? Essa parte a gente não cola. Que é onde vai passar a foto. Agora, essa aqui é a base. Eu achei ela muito fininha. Eu resolvi colar mais um pedacinho de EVA. Tá? Eu coloquei um pedacinho de EVA liso. Tá vendo? Eu colei. Pra dar mais uma sustentação. Tava muito mole. Agora, vamos recortar. Eu usei tesoura de picotar, mas você pode usar tesoura comum também, tá, minha amiga? Só pra dar uma sustentação mesmo. Ó, vai ficar assim, tá, ok? Muito bem. Agora, nós vamos colar essa parte das letrinhas, ó. Vamos pegar, vamos reservar o porta-retrado. Vamos pegar as nossas letrinhas que tem no molde também. Tá vendo? O love. E vamos colar num pedacinho de EVA preto. Pra dar um contorno, tá bem? Tá vendo como eu fiz? Cola. E agora, vamos cortar contornando em volta das letrinhas. Pra dar um destaque. Bem fácil, né? Tá vendo? Bem simples, tá, minha amiga? Faça isso em todas as letras. Vai ficar um contorninho, bem gracinha. Se você já tá gostando das dicas, minha amiga, deixa um like aqui pra mim, ok? Com isso, eu vou ajudar muito o canal a crescer. E vou entender que vocês estão gostando dos conteúdos que eu estou trazendo. Eu quero bastante like, muitos likes, tá bom? Muito bem. Está pronta as nossas letrinhas. Agora, nós vamos colar dessa maneira. Tá vendo? Muito bem. Bem facinho até aí, né? Tá vendo? 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 Certo? Muito bem. Bom, agora nós vamos colar essa parte. Passar cola embaixo e vamos colar na base. Tá? E agora, aquelas três partinhas nós colamos também. Vamos colar nas costas do nosso porta-retrato. Tá vendo? Aí, você vai colar na base. Dessa maneira. E agora, o enfeite fica a seu critério, tá bom, minha amiga? Eu usei umas florzinhas de EVA, mas você pode colocar o que você tiver. E está praticamente pronto o nosso porta-retrato. Ficou uma graça, né? Eu achei super charmoso. Eu coloquei a foto. Tá vendo? Esse porta-retrato é uma foto 10 por 15. Tá bom? Cabe direitinho, ó. Ficou muito bonitinho, não é mesmo? Olha ele pronto. Que graça. Vai ficar um charme aí no seu móvel. Eu espero que você tenha gostado, minha amiga. E eu vou te ver no próximo vídeo. Beijinho no seu coração. Tchau. Então, minha amiga, não foi fácil? Como eu sempre digo, as peças que eu trago aqui são fáceis de fazer. Baratinhas, onde você pode fazer e vender também depois. No dia das mães, no dia dos pais, enfim. Muito legal, né? Muito fácil de fazer. Bom, vamos ao que interessa. Primeiro, antes de falar como você vai ganhar um mini curso. Eu quero convidar você a me seguir nas minhas redes sociais. Eu tenho um canal aqui. Eu tenho o meu blog Criando e Reciclando, onde eu posto todos esses vídeos lá. Por exemplo, os moldes desse porta-retrato. Esse você vai encontrar somente lá no meu blog. Então, você tem que acessar o meu blog para poder pegar os moldes. Eu tenho o Instagram. A minha página do Instagram. Onde eu coloco o meu dia-a-dia. Onde eu coloco os vídeos novos. Onde eu posto as minhas filhas. A minha netinha Pietra. Porque eu sou vovó. Eu tenho uma netinha de quatro meses. Linda, maravilhosa. Lá no Instagram você vai conhecer mais o meu dia-a-dia. Mais uma minha vida particular. Tá bom? E também tem um grupo no Facebook. Que é o grupo Criando e Reciclando. Que também você pode, todas as peças que você aprender aqui, você pode postar lá. Eu criei esse grupo para você, minha amiga. Então, vou deixar todos os links lá embaixo. Então, me siga nas minhas redes sociais. Tá bom? Bom, vamos ao que interessa, Débora. O que você fala? Mas você fala, 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 fala. E não fala o que eu quero ouvir. Vou falar agora o que você quer ouvir. Você quer um mini curso da Carini Auto gratuito. Para você ganhar, amiga. Eu vou deixar o link do meu WhatsApp aqui embaixo. Na descrição desse vídeo. Você vai clicar, vai abrir o WhatsApp. E você vai deixar o seu nome. Que eu vou enviar para você um mini curso. E também vou pedir, com gentileza, para você me adicionar. Porque toda semana eu vou mandar novidades para você. Pode ser aulas gratuitas, vídeos novos, dicas, enfim. Bastante coisa legal. Então, eu falo para você me adicionar. Para me poder te mandar. Então, vai lá. Clica lá no link. Pode clicar. Que vai cair direto no meu WhatsApp. Agora, abaixo do mini curso gratuito. Vai ter o curso completo da Carini Auto. Por quê? Esse mini curso não é completo. É uma base para quem está iniciando. Para quem não tem noção nenhuma. Ela vai te ajudar muito. Mas você que é um profissional. E quer crescer. Quer ter sucesso nas vendas. Vale a pena, meu amigo, minha amiga. Você investir, na verdade, nesse conhecimento. Esse curso é bacana. Ele não é caro. É acessível. Dá para você pagar com as suas vendas aí. E você aprendendo a vender, você vai ter muito mais lucro. Muito mais vendas. E vai valer a pena. Você vai pagar esse curso só num piscar de ouro. Então, eu vou deixar o link também aqui na descrição. Vai lá. Se você gostou da dica, deixa um like bem legal para mim. E se inscreva. Tá bom? Não se esquece de me seguir nas redes sociais. Tá bom? Beijo no seu coração. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.